Fala galerinha, pra quem é novo aí deixa aquele like, se inscreve no canal e bora aproveitar aí um pouco de conhecimento que eu vou compartilhar com vocês. Uma pergunta bem comum é como identificar as melhores opções pra operar day trade. Então vou tentar ajudar vocês aí a escolher essas opções. Então pra que você chegue aqui é necessário entender o que são as opções, o que é call, o que é put, o que é liquidez, o que é comprar uma opção, o que é vender uma opção, então tem um conteúdo difundido na internet aí. Enorme, então pra você operar day trade é importante conhecer toda a base do que são as opções. Então se você não conhece nada, assiste aí pelo menos pra você ter uma clareza, mas é importante chegar nesses pontos pra você não ficar viajando quando você chegar numa grade de cotação dessa aqui. Então pra quem não conhece, essa aqui é a trade, algumas corretoras oferecem ela de graça, na modal é de graça, na Clear paga a merriquinha lá 20 reais por mês e dá pra você usar essa grade de cotações aqui das opções. Então pra quem não conhece a ferramenta, ela fica aqui ó, cotações, outros, módulo de opções. Então tô com dois monitores, deixa eu puxar pra cá. Então tá aqui, é a grade de cotação aí das opções. Tem todos os strikes, tem as calls, tem as puts, então aqui você consegue consultar os vencimentos e por aí vai. Então a gente busca opções OTM, que são opções fora do dinheiro, opções baratinhas e que tenham boa liquidez. Então pra gente procurar essas opções, a gente abre a grade de cotação. Então por exemplo, Petrobras. Pra semana, por exemplo, eu ficaria de olho nesses pozinhos aqui ó. Esse cara aqui ó, L326, a L321 teve bastante negócio, ó, a L330. Eu ficaria de olho na L311. Então são opções aí que eu já colocaria no meu radar. A L314, tem bastante coisa pra operar de Petro. A L309, então, e mais a L297. Seriam essas as opções que eu colocaria no meu radar aí, que eu vou colocar no meu radar, né. Tô gravando vídeo pra vocês, mas já serve aqui como estudo pra mim. Então a Petrobras é a mais líquida aí pras opções, pra esse tipo de operacional. Mas tem outros ativos tão geek dos quantos. Então vamos passar lá, por exemplo, viver a R3. Então, mesma coisa. Vamos pegar lá ó, a L220, 105 negócios. A L200, cadê a L200? Que a gente operou bastante ó, 874 negócios. Ó, a L180, 1500 negócios. Bastante coisa aí pra operar essa semana. Tem a COGN3. Temos a COGNL600, 240 negócios. A L560, 231 negócios. Então, pra quem quer saber como escolher os papéis, basta ter uma grade de cotação e escolher aqueles papéis mais líquidos. Então, se você gostou, deixa um joinha. E se inscreve no canal aí, que aos poucos vou divulgando um conteúdo aí mais difundido sobre opções. E aí E aí E aí E aí